Boa noite galera, eu aqui de novo e hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha gente Olha isso, olha essa receita com aquele pãozinho maravilhoso, aquelas baguetes que eu fiz aí no último vídeo E olha gente, dá essa receita maravilhosa, com os crampos em cima assim, divino Simplesmente delicioso aquela receita que você não consegue comer sem repetir E por favor fique até o final porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar por essa receita Porque é muito gostosa gente, mas é muito mesmo Só não é vegana porque eu não consegui fazer todas as mudanças para deixar ela vegana Eu consegui deixar ela sem lactose, sem glúteo, mas eu não consegui deixar ela sem ovo Porque a receita leva ovo Então fique até o final, se você é intolerante ao glúteo e à lactose Porque essa receita não tem glúteo nem lactose E já quero pedir, se você está aqui pela primeira vez, por favor não deixe de curtir, de compartilhar com amigos De se inscrever no canal Toda semana eu tenho dois vídeos Vou tentar aumentar aí os vídeos para três na semana Voltar a ter três vídeos E todas sem glúteo, sem lactose e às vezes sem ovo Mas tem receita que eu não consigo mudar tudo Essa é uma das receitas que é assim Uma receitinha francesa Simplesmente maravilhosa Gente, pensa num negócio gostoso de comer Meu marido pediu para eu repetir Primeira vez que ele pede assim Posso comer um pouco mais? Então é muito gostosa Então vamos lá fazer essa delícia Mas não deixe de curtir Porque isso ajuda muito o meu canal a crescer E o YouTube recomendar também o meu canal Para outras pessoas Que são intolerantes a glúteo, lactose e ovo Que são veganas Então vamos lá aprender Bom gente, vamos lá fazer essa receitinha assim Que eu fiquei de água na boca quando eu vi ela Eu tenho aqui leite vegetal Castanha de caju hidratada Que eu coloquei numa panela Eu já cozinhei para hidratar Tem 60 gramas E tem 50 gramas de nozes Que é o que vai no tol Aí por cima da nossa Vou usar açúcar diet Que é aquele açúcar de beterraba Um quarto de xícara Não está muito cheia E tenho aqui 5 ovos A receita pega mais ovos Mas eu não vou colocar Porque eu achei um exagero Canela Essência de baunilha E manteiga guia Mas pode ser substituída por óleo de coco E aqui eu tenho aquele último pão Que a gente fez Que eu fiz ele exatamente O que eu queria fazer essa receita Esse pãozinho está aí no canal Então eu vou cortar aqui As fatiazinhas Cadê minha placa de pão? Cortar as fatiazinhas São rodelinhas finas Que eu vou poder intercalar E as bananas, né? Que é o principal E assim não corto as rodelas Muito grossas Que é pra poder Intercalar com banana Ó, rodelinhas assim Fininhas Menos do tamanho de um dedo As pontinhas eu não vou colocar Porque senão fica muito fininho Vou guardar no meu saquinho E depois Eu faço outra coisa O pão que sobra aqui em casa Vira farinha Vira farofa Não perde E esse pão ficou perfeito Ele estava na geladeira Do dia que eu fiz Olha que coisa linda dentro, gente Bem fermentadinho Ele é muito macio Dá pra ver aí Que tá cortando super fácil Não ficou duro Porque ele leva manteiga, né? Então os pães que levam manteiga Geralmente Dá isso Bom, não Vou colocar só essa quantidade Porque eu não vou fazer Muito grande a receita Porque eu vou começar a fazer A limpeza do fígado E não vou poder comer Então Agora vamos pra segunda etapa Cortar as bananas Eu vou cortar duas Pra quantidade que vai na receita Elas tão assim Mas elas tão boazinhas por dentro Porque elas são orgânicas E aí eu tiro Daquela penquinha ali E aí ela fica Se mantém lindamente Não estraga Tá hiper mega madura Tá perfeita pra fazer essa receita E aí eu preciso de uma faca menor As bananas também Você faz fatiazinha tudo Da mesma largurinha Da mesma largurinha E deixa tudo prontinho Pra só montar E aí galera Segundo passo Vou bater minhas Vou usar um pouco do leite Vou usar um pouco do leite aqui Pra poder fazer um creme de leite Dessas Vou precisar só de meia xícara Mas eu vou colocar tudo Porque eu tô fazendo mudanças na receita Então eu preciso dele todo Porque vai ajudar a dar mais consistência Aí galera Olha Deu um pouquinho menos de uma xícara Olha que creme de leite lindo Maravilhoso né E agora vamos juntar tudo aqui Vou colocar meus cinco ovos aqui Gostaria de fazer essa receitinha vegana Mas É muita coisa pra mudar De uma receita que não é vegana E aí vou Aí já vou juntar o açúcar aqui Que é pra poder ele dar uma derretida Né E aqui eu tenho também O sal Que é uma pitada Mais ou menos Uma colherinha dessas Aquela Medidinha menor Bem cheia Uma pitadona Vou bater bem Que é pro ovo não ficar com cheiro Pronto E agora Vamos colocar aqui A baunilha Que é essa É meia colher de chá Que é a última que tem já Eu não tenho encontrado baunilha pra comprar E aí é só ir misturando tudo Vamos de Vou precisar da mesma colherinha Secar ela Senão Vai ficar De canela Colocar a canela aqui Porque Senão eu não consigo medir É aquela mesma Medidinha Olha Que é meia colher Meia colher de chá de canela Isso fica bom Gente Vocês não fazem ideia E agora Vamos adicionar Manteiga Que são três colheres Não vou colocar muito cheia E ainda vai manteiga E ainda vai manteiga na cobertura Que Que é o crambo Que é um crambozinho Que vai por cima Que Faz ficar tudo mais maravilhoso ainda E é só adicionando Vamos adicionar o creme de leite Aqui Creme de leite Vai óleo Não tem necessidade De colocar Pra Ficar um creme de leite mesmo A gente adiciona leite É o leite de coco Mas não tem necessidade De fazer isso E agora Vamos adicionar leite Aqui Eu tenho 700 ml De leite Aqui É Não vou usar todo Porque eu não sei Se vai caber Na minha vasilha Porque essa receitinha É internacional E eles não colocaram O tamanho da vasilha Lá Que a gente podia fazer A mistura E só pra tirar um pouquinho Do doce Do poliol Que é esse Vou colocar um fiozinho De agave Porque esses adoçantes Eles tem muito saborzinho residual Que eu não sou muito fã Agora Agora vamos montar aqui A nossa A nossa torrada francesa Né E aí você coloca Eu vou colocar assim Em pé Que é pra mim poder fazer Duas camadas E o meio E aí eu quero colocar Mais banana Que a quantidade Que vai na receita Vou colocar Duas fatias De banana Em cada Em cada torradinha Senão vai ficar Porque eu tenho Cinco bananas Hiper mega maduras E eu quero usá-las E eu acho Que quanto mais banana Nessa receitinha aqui Mais gostosa Ela fica E aí É só colocar A bananinha aqui Que ela segura Uma na outra E vida Que segue Aqui Você só tem Que ficar segurando Porque senão Elas caem pra cá Colocar um pãozinho Aqui Pra poder escorar A gente Acha sempre Um jeitinho Né Aí galera Vou patear Mais umas Bananinhas Aqui Porque Acabaram Então vou usar Minhas cinco bananas Porque Preciso usar Porque elas estão Hiper mega maduras Talvez não vá Duas Mas Vou picar todas É um desperdício E piquei um pouco Mais de pão Eu fiz as duas baguetes Exatamente pra isso Tô fazendo assim Mais duas camadas No meio E aí Aqui eu tinha Colocado um pãozinho Pra poder Segurar De um lado E do outro Pra poder Uma torradinha Lá no meio Pra poder Ela segurar E aí Os pedacinhos Mais finos De banana Do pão Eu tô intercalando Aqui Uma camada Com uma fatiazinha Mais grossa E uma camada Com uma fatiazinha Mais fina E aí Agora eu tenho que tirar Essas torradinhas Que estavam aqui Embaixo Porque Elas já não Não precisam mais Uma grossa E uma mais fininha E aí Sobrou Umas seis fatiazinhas De pão E um pouquinho De banana E aí Você não precisa Fazer elas Tão juntas Não Ela precisa Ter um espacinho Ali Pra poder O líquido Ter espaço Porque na hora Que ela Que ele for Pra geladeira Pra poder Isso ficar Bem Bem úmido E aí Agora vamos Só adicionar Aqui Ele vai Inchar o pão Então A gente Precisa De De espaço Olha aí Eu não sabia Fiz nessa vasilha Porque achei Que ia ser O suficiente Pra poder Caber Todo o líquido Não medi A quantidade De líquido E ainda Sobrou Mas não tem Problema não Eu passo Outra vasilhinha Ali com aquela E com o restinho De pão E banana Que tem E aí O pão Vai Sugar Todo Esse líquido Aqui E agora Eu vou levar Pra Vou colocar Um pouquinho Mais Que ele já Tá absorvendo Não tem Problema não Deixa Bem cheio Porque o pão Vai absorver O líquido Então Não tem Problema Dá uma Empurradinha Porque o pão Acaba subindo E vou levar Pra geladeira Por duas Horas Que é o tempo Que a gente Precisa Pra ele Pra ele Sugar Todo o líquido E aí Vou deixar Um pouco Desse líquido Aqui Porque pode Ser que Perdi Um pouco Seco Quando eu Tirar Da geladeira E aí Eu precise Adicionar Um pouquinho Mais Prontinho Vou levar Por duas Horas Na geladeira Até ele Sugar Todo o líquido E aí Galera Enquanto Nossa Tortinha Tá lá Na geladeira Eu vou Picar As minhas Nozes É um Terço De xícara Eu pesei Deu Cinquenta Gramas Vou Picar Assim Grosseiramente Mas Se você Não tiver Nozes Eu vou Te dar Uma Ideia Do que Você Pode Colocar Então Não Deixe De ver Até O final Porque Você Só Tem A Ganhar Porque Dá Para Substituir Por outra Coisa As Nozes Até Porque Tem Pessoas Que São Intolerantes A Castanha Uma Outra Coisa Que Dá Um Crâmbulo Delicioso Que Usei Numa Receita Outro Dia E Ficou Assim Grosseiramente Vamos Colocar Aqui Na E Aí Eu vou Adicionar Duas Colheres De açúcar Mascavo A Cobertura Eu vou Usar A Açúcar Assim É o Equivalente A Uma Colher Medida A Receita Eu Manda Usar Mais Mas Eu Tenho Consciência Quanto A Açúcar Então Eu Não Uso Tanto E Minha Manteiga Que Tá Na Geladeira Que É Pra Poder A Gente Fazer A Mistura Aqui E Vamos Colocar Uma Pitada De Sal Também Que É Pra Poder Real Sal Sabor O Sal Real Tudo Né Gente Comida Sem Sal É Igual Não Ter Amor Né Eu Vou Usar Óleo De Coco Pro Topo E Uma Colher Só De Manteiga Vou Misturar Deixar Assim É Cortar Em Pedacinhos Total Três Colheres Que É Pra Poder A Gente Misturar Aqui E Ela Vai Dissolver Lá Em Cima Do Na Hora Que For Pro Forno E Só Misturar Aqui Três Colheres Compactadas Eu Tentei Medir Assim Pra Poder Parecer É Mais Ou Menos Cheia E Agora É Hora De Colocar O Muto E Você Vai Misturar Tudo Aqui Olha Pra Fazer Uma Massarocazinha Só Agora Vou Te Mostrar O Que Você Vai Poder Colocar Aqui Junto Lembra Do Nosso Biscoitinho De Arroz Aí Você Quebra Bem Quebradinho Mistura Nisso Aqui Gente Vai Dar Um Crambo Daquele Dos Deuses Pega Manteiga Pega Pega Nele Junto Com Açúcar Mascavo Gente Não Tem Outra Ideia Não Isso Aqui Fica Doze Vou Até Colocar Mais Meio Zinho Pra Deixar Bem Cheio Assim Em cima Dois É Demais Isso Aqui Rende Muito Gente Esse Biscoitinho Dá Pra A gente Fazer Muitas Receitas Com Ele E Eu Lembro Que Quando Eu Tava No Brasil Era O Que Era Mais Barato O Único Biscoito Que Eu Podia Comer Que Não Tinha Glúten Tinha Avorriva Não Tinha Sabor De Nada Hoje Eu Até Gosto Dele E Aí Ó Prontinho Só Esperar Pro Momento Da Gente Colocar Por Cima E Galera Se Passaram Duas Horas Olha Aí O Líquido Praticamente Some Né Aí Eu Vou Colocar Um Pouquinho Mais Só Pra Poder Molhar Bem Essas Partezinhas Aqui De Cima Do Pão Que Não Ficaram Bem Molhadinhas E Vou Colocar Nesse Aqui Que Foi A Sobrinha Vou Fazer Um Pequenininho Pra Poder Guardar Congelar Nossa Fiz Um Lequeiro Cozinho Aqui E A Gente Vai Cozinhar Ela Com O Plástico Com O Papel Alumínio Em Cima Volto O Papel Alumínio Vou Colocar Dentro De Uma Forma Porque Isso Aqui Vai Me Render Uma Sujeirinha Dentro Do Forno Porque Ele Vai Ferver Com Certeza Então Eu Vou Colocar Dentro Da Forma Porque Se Vazar Alguma Coisa Vaza Aqui Dentro E Vou Levar Pra Assar Por 40 Minutos De 35 A 40 Minutos Depois Que A Gente Tira Do Forno Que A Gente Vai Colocar Os Crambos Galera Olha Isso Que Coisa Mais Linda Agora É o Momento De A Gente Colocar Os Crambos Aqui Em Cima Ah Não Pode Ir Lá Para Colocar Os Crambos Aqui Em Cima E Levar Para O Forno Por Mais Dez Minutinhos Dez A Quis Minutos Mas Já Tá Muito Bonito Isso Aqui Eu Ainda Colocaria Aqui Umas Canelinhas Aqui Em Cima Disso Para Poder Ficar Mais Maravilhoso Ainda E Aí Tudo Vai Dourar Vou Colocar Um Pouquinho Aqui Neste Né Porque A Gente Não Fez Na Forma No Tamanho Certo Aí Tem Que Fazer Assim E Agora Vamos Levar Para Dourar Mais Um Fincadinho E Aí Gente Depois De Assado Esse Aqui Eu Vou Congelar Porque Nesses Dias Eu Não Vou Poder Comer Doce Ainda Mais Tendo Castanha Né Então Dei uma Castanha Aqui Em cima E Dei uma Castanha Aqui E Agora Vamos Lá Assar Isso Aqui E Volto Com Cena Dos Próximos Capítulos Galera Prontinho Isso E Vou Falar Um Negócio Para Vocês Isso Aqui É Bom Olha Que Coisa Maravilhosa Gente Tudo Crocante Crocante Já Já Uma Provadinha Aqui Nas Coisinhas Que Caiu Ai Meu Deus Do Céu Jesus Me Abana Isso É Bom Demais Galera Vou Dizer Um Negócio Para Vocês Esse Negócio É Bom Meu Deus Do Céu Gente Só Mais Um Cadinho Para Poder Ter Certeza Pode Soltar Os Cachorros Que É Bom Demais Gente Olha Isso Olha Isso Ele Tem Que Cozinhar Por Quarenta Minutos Com Plástico Com Com Alumínio Em Cima Depois Você Tira E Aí Ele Vai Por Mais Quinze Minutos Para Poder Dar Essa Crocança Em Cima Gente Olha Dos Deuses Esse Negócio Meu Deus Do Céu Que Coisa Deliciosa Quando Eu Bati O Olho Na Receita Eu Sabia Que Ela Era Deliciosa Pelos Ingredientes Que Tinha E Poder Usar Minhas Bananinhas Super Madura Ai Que Coisa Maravilhosa Façam Porque É Muito Gostoso Simplesmente Uma Delícia Isso Aqui Então Até o Próximo Vídeo Se não Curtiu Dá Uma Curtidinha Aí Olha Ele Não Para Nem Fala Nem Fala Fala De Boca Cheia É Uma Figura Passam Porque É Muito Gostosa Vale Muito A Pena Até O Próximo Vídeo Vídeo Vídeo